Olá estudantes da terceira série do ensino médio, eu sou o professor Zé Carlos Queller da disciplina de arte. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um apanhado de todos os movimentos artísticos próximos ali, né, alguns artísticos. Então a gente vai falar sobre o barroco brasileiro, sobre o impressionismo e sobre o pós-impressionismo. Então, primeiro o barroco brasileiro. Então, o barroco brasileiro, ele é uma vertente do barroco europeu. Ele vai surgir quase 100 anos depois aqui no Brasil, né, por quê? Ah, tudo atrasado, né, a gente vem até vir no oceano, naquela época não tinha avião para vir a ideia e as caracterizações. E ele vai trabalhar toda aquela característica do próprio barroco, que é, surge com a reforma protestante, né, com a contra-reforma que você tinha, né, a companhia de Jesus, vai surgir os padres jesuítas, né, que vai ajudar a catequizar o Brasil. E ela, no Brasil, ele vem em duas vertentes, tá? Ele vem na primeira vertente, que é uma vertente mais rica, né, voltada ali para Pernambuco, para Minas Gerais, para Bahia, para o Rio de Janeiro, que era a parte rica, que girava ou com a parte da cana-do-açúcar e depois, mais tarde, com a parte do ouro, da mineração, né, das Minas Gerais. Por isso, a capital, depois, em 1752, ela vai parar no Rio de Janeiro para escoar esse ouro para a Europa, né, então ela vai ter uma vertente... e a segunda vertente, que é ali em São Paulo e as outras regiões, que ela vai trabalhar a madeira, né, vai trabalhar uma caracterização mais simplificada, não tão pomposa como se tinha no próprio barroco ali, tá? Então, aqui você vê a diferença, a igreja de São Francisco de Assis, do século XVIII, tá? Grande nome aí é o Mestre Ataíde e o Aleijadinho, né, o Aleijadinho que teve todo aquele problema, uma doença que não se sabe ao certo qual que é, mas que causava muitas dores, ele chegou até a cortar os dedos do pé, né, ele fazia esculturas em pedra sabão, que no Brasil não existia tanto o mármore, né, então a gente começava a utilizar a taipa, as talhas de madeira, que eram, caracterização nossa, e a pedra sabão, que é essa pedra aqui, igual do Cristo Redentor, igual dos profetas, daqui são só quatro profetas, mas ele fez toda a escultura lá, dos profetas, depois a passagem da Via Sagra lá em Congonhas, em Minas Gerais, em Congonhas, né, em Bom Jesus do Matosinho. E o bacana é que quem encarnava, porque naquela época tinha muito processo de encarnação, que é pintar as esculturas, era o Mestre Ataíde, né? Tem o Impressorismo, que ele surge com a observação da fotografia, vai utilizar o degalho, vai utilizar muito a ideia da fotografia para ajudar a ver esses contrastes de iluminação, porque os artistas impressionistas, eles vão ficar muito ficcionados pela iluminação, de acordo com as horas do dia, essa observação, né, então vai ser o retrato feito por um dia, porque não tem mais os autorretratos, agora você tem a máquina que faz isso. Então a arte precisava se renovar e o século XIX, ele passa por diversos movimentos artísticos, né, até em paralelo com essa ideia de inovação. Só que o Impressionismo, ele vai tirar a ideia da tinta, da paleta, de cor, vai se misturar na tela, vai utilizar a ideia das cores, das cores complementares do chevrel lá, né, então grandes nomes, o Manet, o Claude Monet, o Auguste Renoir, o Camille Pissarro, a Bette Morissot, o Edith Degas, né, e o bacana da Bette Morissot, que ela deixava meio inacabada as telas, né, é uma mulher que faz parte da história da arte, né, o Degas, que era aficionado pelas bailarinas, o Claude Monet, que gostava das pontes japonesas, é, observação do dia, eles montavam barco, ateliês, eles foram para fora dos estúdios pela primeira vez, né, então essa era a grande caracterização. Surge com o Impressão Nascer do Sol, a primeira obra, a Catetal de Juan, que faz justamente essa observação, e a gente vê aí bem isso, né, da ideia do nome impressionista com essa obra que foi considerada a primeira na exposição. E o pós-impressionista que a gente tem é o Cizane, o Gauguin, o Cerrado, o Van Gogh, que a gente já falou bastante, o Toulouse da Treck, que dividia o desenho formal e a expressão dos sentimentos, principalmente por Van Gogh ou o Gauguin, tá, crítico de arte britânico, o Roger Elliot Frye, que deu esse nome em 1909, né, e exposição, obras aí prediletas do Van Gogh, comedores de batata, tudo, o pontilismo do Cerrou, né, e a geometrização do Cizane. É, a gente falou sobre pós-impressionismo barroco brasileiro, espero que você tenha gostado e até breve. Tchau, tchau.